Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos aqui segunda-feira cheio de informações. E o caso do goleiro Hugo, hein? Cara, tá dando aí pano pra manga, hein? O Flamengo tá... não sei se tá usando de má-fé pra prejudicar o Corinthians, não sei. Mas eu vi uma matéria aqui no GE muito legal que eu queria passar pra vocês. Mas antes, você que é novo aqui, eu sou o Valdir, trago notícias todos os dias aqui do Corinthians. E pra você não ficar de fora, se inscreva no canal, deixa aquele like. E o Timão aguarda uma resposta do Flamengo para a proposta de compra de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo. Na quinta-feira, respaldando por uma cláusula de contrato por dia empréstimo, o Timão sinalizou que irá pagar os 800 mil euros, que dá ali cerca dos seus 5 milhões de reais, previsto para ficar com o jogador em definitivo. O aceito do Flamengo para a proposta depende da aprovação, por parte do clube da Carioca, das garantias financeiras apresentadas pelo Corinthians, ou para o pagamento do goleiro, que seria parcelado em 4 vezes, prestações em janeiro e julho de 2025 e 2026. O Timão colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos dos clubes, como fiadora do negócio. Eu fico impressionado. Perdão, estou fazendo esse vídeo aqui 4 horas da manhã, estou muito cansado. O Flamengo pode recusar como fiadora, que também foi colocado como garantia no pagamento pela compra do lateral Mateuzinho. Você sabia disso? O Timão, inclusive, atrasou uma das parcelas e causou irritação no rubro negro. Por isso, a tendência é que o Flamengo recuse a Brax como fiadora na transação por pagamento do Hugo e exige o pagamento à vista. É claro que eles vão querer à vista, porque eles estão negociando. Meu, isso que faz um dono de um produto, um dono, sabe, de direitos de uma pessoa. Porque o Corinthians, dia 20, vai enfrentar o jogo de volta com o Flamengo aqui na Neoquímica. E outra, você acha? Não tem dia certo para o Flamengo recusar. Que dia que é hoje? Dia 14. Então, no próximo domingo, você acha que o Flamengo vai vender o Hugo antes de domingo? Antes de querer absorver mais 500 mil do Corinthians? Cara, isso é o mundo dos negócios. Qualquer leigo sabe disso. Qualquer pessoa. Meu, eles estão usando o goleiro Hugo para tirar mais 500 mil reais do Corinthians. Eles estão usando essa alegação. Ah, não pagou o Mateuzinho, não vai pagar o Hugo. Estão utilizando isso também para querer os 800 mil euros. Os 5 milhões de reais ali à vista. E sabe que o Corinthians está passando por um processo. Está passando por mudanças. Augusto Melo está trabalhando. Fabio Soldado. Os caras estão trabalhando. Mas 5 milhões é muito dinheiro. Tem que fazer ali umas mudanças internamente para conseguir esse valor. Mas o Flamengo é ligeiro. Mas eu quero saber da sua opinião. Coloca aqui nos comentários. O que você está achando dessa história toda? Vamos debater um pouquinho? Então, muito obrigado pela sua presença. Deus sempre, viu? Deus sempre, viu?